Olá galera, professor Wagner do curso, agora vai hashtag vencer o sucesso E vamos lá galera, porque o curso agora vai, está começando Curso de Física Escola Naval Preparatório 2017 Ok galera, vamos lá A nossa introdução vem aí, curso agora vai, o seu canal de física no YouTube Vamos lá, olá galera, vamos para mais uma aula do curso Agora vai relacionado aos conteúdos de Escola Naval Se você ainda não se inscreveu e não acompanhou as aulas anteriores Por favor, acompanhe as aulas, porque é extremamente importante para o seu melhor aprendizado Tranquilo galera, então tá bom Vamos estudar um pouquinho, vamos aprender um pouco mais Então vamos para a nossa lousa, vamos lá Pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar sobre movimentos curvilíneos Ou os chamados movimentos circulares Você sabe o que é um movimento circular, né? Beleza Quando a gente estuda movimentos circulares, deixa eu fazer uma circunferência aqui para a gente estudar Quando a gente fala de movimentos circulares, a gente tem que pensar no seguinte A gente vai ter que sempre analisar este movimento a partir de uma ideia de que existe aí Um círculo ou uma circunferência dentro de um plano cartesiano, ok? Com um eixo de abscissas e um eixo de ordenadas Tranquilo? Então vamos fazer aqui o eixo das abscissas O eixo das ordenadas, vamos tentar só centralizar este cara aqui Centralizamos, beleza? Tá aí galera A partir disso, essa circunferência vai ser dividida em 4 quadrantes Primeiro quadrante Segundo quadrante Terceiro quadrante E por fim, o quarto quadrante Galera, isso é uma circunferência Ok professor, a partir disso A gente pode anotar aí alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis Você manja muito disso, se você não manja Procure o canal do professor Thiago, do Matemática Passo a Passo Que ele vai te dar dicas interessantes e importantes Para que você compreenda e saiba tudo sobre os ângulos notáveis Ok? Aqui eu vou te dar uma dica de quais são esses ângulos notáveis A gente vai fazer tudo muito colorido aqui, ó Para ficar bonitão, para você entender e compreender este sistema Tranquilo? Porque eu vejo muita gente, cara Tendo uma grande dificuldade em relacionar esses ângulos Bom, quais são esses ângulos, galera? Os ângulos notáveis é esse ângulo laranja que eu coloquei aqui Que é essa abertura aqui, laranja Ok? Que equivale ao ângulo de 30 graus Tem o vermelho, que equivale ao ângulo de 45 graus Que é uma abertura um pouco maior E tem o verde O verde, cara, equivale ao ângulo bem maior É um ângulo de 60 graus Ok? Claro que a gente poderia colocar no início da circunferência aqui 0 graus E lá no topo o ângulo de 90 graus Ok? Tranquilo? A partir disso, a gente pode construir funções chamadas funções seno e função cosseno para esses ângulos Ok? As funções seno e cosseno dos ângulos notáveis Tranquilo? Vamos ver? Quais são os senos e os cossenos dos ângulos notáveis? De quais, professor? De 30, de 45, de 60 graus Vamos ver? Galera, o seno de 30 graus equivale a 1,5 De 45 é raiz de 2 sobre 2 E de 60 é raiz de 3 sobre 2 O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 De 45 é raiz de 2 sobre 2 E de 60 é 1,5 Ok? Percebe que um é exatamente o inverso do outro Tranquilo? Guarda isso na sua cabecinha Ok? Para que a gente possa concluir aí os nossos estudos em relação a esse sistema Pessoal, a nossa ideia aqui é trabalhar com a circunferência de uma maneira um pouco diferente Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai partir daqui e vai tentar chegar lá do outro lado Tá? A nossa ideia inicial, então, é a seguinte É pegar essa mesma circunferência que a gente tem Fazer aqui um pouco maior Tá? Pegar essa circunferência E relacionar esse ponto aqui, ó Então, uma ideia sobre este ponto aqui Esse ponto que eu vou arriscar aqui para vocês, essa reta Se chama diâmetro da circunferência Então, isso aqui é chamado de diâmetro Vou escrever aqui, ó Diâmetro Certo? Certo? A nossa ideia é tentar relacionar quantos diâmetros cabem nessa circunferência Tranquilo? Então, o nosso diâmetro está descrito ali, né? Eu queria relacionar quantos diâmetros cabem nessa circunferência Então, eu vou pegar essa circunferência e vou esticar ela Estiquei essa circunferência Tá? Então, é como se eu tivesse linha Faz isso daí, cara Pega aí uma linha, um barbante E circula aí um copo Uma tigela Que seja, né? Que seja circular Ok? E aí Vamos medir quantos diâmetros cabem nesse cara E aí você vai se surpreender Porque vai caber Um diâmetro Vou fazer de cores diferentes Para a gente Poder ver a separação Dois diâmetros E Três diâmetros E vai sobrar um trechinho Esse trechinho é 0,14 de um diâmetro Ou seja Essa volta completa a gente chama de comprimento da circunferência Comprimento Da Circunferência E nesse comprimento da circunferência Cabem exatamente Quantos? Três Vírgula Quatorze Diâmetros Tá? Esse 14 aqui Não é um Tão significativo Ou seja A gente não tem muita certeza dele Mas olha esse valor aqui 3,14 Eu já vou falar disso? Já, né? O comprimento da circunferência Equivale a Pi Diâmetros Daqui que surge A ideia do que é pi Pi É o valor De quantos Diâmetros Cabe no comprimento da circunferência Se eu pegar só um trecho Desse diâmetro Eu vou chamar isso aqui de R Que é o raio R É o raio Dessa circunferência Então Nós podemos Finalizar isso Dizendo que O comprimento da circunferência É 2pi Vezo Raio da circunferência Ok? E aí eu consigo Relacionar Então Essa circunferência A partir Do tamanho do seu raio Então o comprimento da circunferência É 2pi raio A gente vai utilizar Como unidade de medida Para esse comprimento Ao invés de raio Radianos Então a gente vai falar Que é 2pi Rad De radianos Tá? Que é uma unidade De medida Que a gente vai utilizar Que vem em função De raio Beleza? Pessoal Aí a gente quer saber Aqueles ângulos Por exemplo A volta completa De circunferência São 360 graus 360 graus Agora a gente sabe Que vale 2pi Radianos Quanto é que vale Então 180 graus 180 graus Vai valer X Quanto que vale Isso então? Ah, só fazer A regrinha de 3 ali Faz uma regrinha De 3 aqui Rapidinho Vai ficar 360X É igual a 180 Vezes 2pi Radianos 180 180 vezes 2 Dá 360 Pi Rad 360X É igual a 360 Pi Rad Corta esse 360 Cortou o 360 A gente vai descobrir Que X vale Pi Radianos Ou seja 180 graus Vale Pi Radianos Então se a gente voltar Para a circunferência A gente tem aqui Que vale Zero Aqui vale Pi Que é 180 graus Obviamente Aqui valerá Pi Sobre 2 Aqui 3 Pi Sobre 2 E a volta completa Que vale 2pi Radianos Ok? Lembra dos ângulos notáveis? Lembra sim professor Então a gente tem O 30 O 45 E 60 graus Ok? Quanto que vale Esses ângulos? Bom professor Vamos ver Bom se 180 Vale pi 60 graus Que é 1 terço Vai valer pi sobre 3 Então pi Sobre 3 Se 180 Vale pi E 45 1 quarto Vai valer Pi Sobre 4 Se 180 Vale pi 30 graus É 1 sexto De 180 Então vale pi Sobre 6 Certo? Então agora a gente vai Representar os ângulos A partir de Uma escala Chamada pi radianos Então ó Quanto que é o seno de pi Sobre 6 Radianos Seno de pi sobre 6 É 130 graus Que é Meio Quanto que é o seno de pi Sobre 4 radianos Ah Raiz de 2 sobre 2 Porque pi sobre 4 É 45 graus E pi sobre 3 É que vale a 60 graus Então existe uma relação direta Desses ângulos Em relação a Os seus valores em graus Claro E os seus valores em pi radianos Já que são os mesmos ângulos Que a gente está discutindo Tranquilo? A partir disso A gente consegue Começar um estudo Com vocês De movimento circular Essa foi a nossa aula De introdução a esse movimento Beleza? Galera Se você curtiu essa aula Não deixe de se inscrever No nosso canal E acompanhar todos Os nossos cursos Compartilhe com seus amigos Curta a nossa página Nós temos uma página No Facebook O curso agora vai Entra lá Curte também Ok? Um grande abraço Galera E até a próxima aula Porque esse é o meu É o seu É o nosso Curso Agora vai Um grande abraço E até a próxima Música 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 Música